Olá, queridos amigos e amigas, como vão? Tudo bem? Vamos à nossa matéria de hoje. Lula e Alexandre de Moraes. Nunca tantos deveram a tão poucos. Do primeiro-ministro do Reino Unido de 1940 a 1945, Winston Churchill, aos aviadores britânicos que derrotaram os alemães no espaço aéreo do Canal da Mancha. Nunca tantos deveram a tão poucos. O mesmo podemos dizer ao presidente Lula e ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. Esses dois brasileiros derrotaram os golpistas bolsonaristas. Lula, embora tenha vencido as eleições, com certeza não governaria sem a atuação firme de Alexandre de Moraes. Por outro lado, o ministro Alexandre de Moraes também não sobreviveria numa vitória bolsonarista. Se com o pai e presidente eles não respeitaram a nossa instituição, tanto que o deputado federal Eduardo Bolsonaro declarou que bastava um cabo e um soldado para fechar o STF. Imagine se aceitariam o resultado das urnas. Assim, com a vitória de Lula, veio a tentativa de golpe em 8 de janeiro. O plano confessado à Veja pelo senador bolsonarista, Marcos Duval, que em reunião com Bolsonaro e o deputado Silveira decidiram Aspas, anular as eleições, prender Alexandre de Moraes, afastar o presidente eleito Lula e manter no poder Bolsonaro. Com certeza, em caso de vitória de Bolsonaro, o clã realizaria seu sonho de legalizar as milícias, como propôs o então deputado estadual Flávio Bolsonaro, o qual condecorou milicianos com a maior comenda da alerje à medalha Tiradentes. Agora critica o ministro do STF por manter presos os participantes do ato terrorista de 8 de janeiro. Segundo a Justiça, Embora não exista prazo para prisão preventiva, ou seja, pode durar meses ou até anos, existem decisões jurisprudenciais para proteger com a soltura do indivíduo, já que se passaram anos sem andamento do processo. A mídia conspira para desmoralizar o STF. Sem endereço fixo, morador de rua preso no 8 de janeiro pode voltar à cadeia. Lembrando que quem prende é a polícia, não é o STF, que está analisando caso a caso para decidir o envolvimento de cada um. Os bolsonaristas, com apoio até do petista Jacques Wagner, tentaram no Senado diminuir e tirar o poder do STF. Será que num segundo mandato, Bolsonaro iria realizar o sonho do filho Eduardo Bolsonaro de fechar o Supremo? E será que além da Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional e Polícia Militar, PM, teríamos como Força Pública também as milícias, como tentou o então deputado Flávio Bolsonaro? O ódio dos Bolsonaro aos STF tem um nome, medo. São muitos deslizes e eles sabem que só o STF pode barrá-los. Qual o nome do ódio da mídia ao STF? Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, divulgue esse vídeo, beijo no coração e obrigado pela atenção. Tchau, tchau.